Olá, começa agora o resumo legislativo. Aqui você acompanha as votações de projetos e requerimentos apresentados nas sessões da Câmara de Vereadores. Veja como foi a sessão ordinária realizada no dia 14 de maio. Os vereadores apresentaram 17 pedidos de providência relacionados à pavimentação de ruas, iluminação pública e sinalização de trânsito. As solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Na mesma sessão, os legisladores aprovaram o projeto que autoriza o Executivo a realizar ações de auxílio aos municípios afetados pelas catástrofes naturais no Estado. Nós estamos autorizando aqui neste Parlamento que o município de Erechim também possa auxiliar de uma maneira mútua os demais municípios co-irmãos que estão passando por essas dificuldades. Na última sexta e no último sábado, partiram mais de, em um dia, 110 voluntários, juntamente com a Defesa Civil e com a Força Voluntária e todo o aparato de maquinário que temos para auxiliar na cidade de Mussum. Foram aprovados também os projetos de lei ordinária que denominam duas artérias de nossa cidade de rua Paulo Norberto Tomazzoni e rua Quintilho Bianchi, agricultor. para me dar essa oportunidade de fazer uma homenagem a um cara que sempre fez para a nossa cidade de Erechim, especialmente para o nosso esporte da nossa cidade de Erechim e toda a região. Paulo Norberto Tomazzoni nasceu em 23 de dezembro de 1964 na cidade de Erechim, filho de Waldir e Lourdes Tomazzoni. Durante sua adolescência, Paulo trabalhou com o seu tio de auxiliar de pedreiro. Em 1980, assumiu como estagiário do Banco do Brasil. No Banco do Brasil. A partir daí, trabalhou no comércio e como venda de consórcio em várias empresas da cidade de Erechim. Ao longo desse tempo, mobilizou time de futebol de salão, campo, em todos os lugares por onde trabalhou. Na sessão, os vereadores Anax Pezin, Claudemir de Araújo, Juarez Bernardi, Nadir Barbosa, Ali Dauzoto, Anacleto Zanella, Carlinhos Magrão e Fifo Parente ocuparam a tribuna no expediente político. As manifestações podem ser acompanhadas na íntegra no canal do YouTube da TV Câmara. Hoje, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e siga acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri